Neste sábado, o programa Murilo Santos tá show, confirmado! Irmão Nacélio louvando vários hinos. Tem também Aurelino, diretamente de São Paulo, mostrando suas habilidades nas embaixadinhas. Quer mais ainda? No quadro História da Sua Vida, um pouquinho da história de Sebastião Prémaldados. Tem Alexandre Ascioli no esporte, vídeos da Neste e mais uma vez, Zezo Cearense. O programa Murilo Santos é agora sábado ao vivo, aqui na TV da Gente, canal 25.1.